Vamos ver aqui. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Sou eu, Marlúcia, e o meu esposo João Brás de Patinga. Olha o João Brás aí, ó. Ontem fez 40 anos que estamos juntos de namoro, noivado e casamento. Abraça toda a equipe. 40 anos, hein? Ó, praticamente sua idade, né, Vanico? Não? Sei quantos anos? 30? Não, tá acabadinho ele. É, 40 anos de matrimônio aí, ó. Próxima, um beijo pra eles, viu? Oi, Nico, sou o Devani do bairro Atalaia. E este aí é o meu lindo filho João Pedro, que está fazendo aniversário hoje. Cinco anos, aí sim, João. Ó, aí sim, garoto. Nós amamos o seu programa, vocês estão de parabéns. Deus abençoe a todos. Devani, um beijo pra você e um beijo para o aniversariante João Pedro. Aí já faz aniversário indo pra escola. É, tá achando o quê? Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário da minha irmã, Sofia. Poderia mandar um feliz aniversário pra ela? Claro que sim. Ela está fazendo nove anos hoje. Aí é o Vitor, que pede um abraço pra Sofia. Feliz aniversário pra você, Sofia. Nove aninhos. Ih, tem um mundão pela frente ainda. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha filhada, Mel. Ela ama o seu programa. Sou de Mantena. Roberto de Mantena. Um beijo pra Mel. Ó o padrinho que tá mandando aí, ó. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda parabéns pra mim. Hoje completo 25 aninhos. A Tainara fazendo 25 aninhos nessa data de fevereiro. Parabéns pra você, Tainara. Você tá onde, Tainara? Qual bairro e qual cidade? É, vocês estão esquecendo de falar o bairro e a cidade. Daqui a pouco o Valve tira essas mensagens do ar aí, hein? Boa, aí ó, mais um sem bairro e cidade, ó. Não, mas essa é Cleonice, eu conheço ela. Boa tarde, Nico. Manda um alô pra mim. Ontem foi meu aniversário. Estou ligadinho no BG. Beijo pra você, Cleonice. Deus te abençoe. Próxima. Opa, Nico, aqui é a Andressa. Nico, você não é nota mil. Ó, não? E muito menos 10 mil. Agora eu me lasquei. É. Você é infinito. Ah! Aqui você deixa. Andressa, beijo pra você, filha. É, os ciumentos aqui ficam doidos. É. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha prima, Kerlen. A Kerlen está na foto aí, ó. Ela ama o seu programa. Você é nota mil. Somos aqui de Patinga, bairro Esperança. Um ótimo dia pra você. A Rafaela Santos, que cumprimenta a prima Kerlen. Tamo junto, Kerlen. Um beijo pra você. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou ligadinho no Balanço Geral. Como sempre, sou a Gisele de Patinga, Amaro Lanari. Você é um apresentador. Nota mil. E devagarzinho nós vamos conhecendo os pontos lá, né? Da região. A Gisele vai mostrando pra gente. Né, Gisele? Próxima. Torrezo, mano. Torrezo. Torrezo. Torrezo de barriga. Hã? É. Famoso torcinho de barriga. Boa tarde, Nico. Vamos almoçar. Oh! Nessa hora... Sei não, hein? Acho que eu vou. Próxima! Boa tarde, Nico. Me chamou... Olha, me chamo, né? Sobrou um U ali. Me chamo a Margarete Dias. E moro no bairro industrial Santana do Paraíso. Você é sensacional. Aí eu falo direto. Sensacional. O Saulo gosta de ficar imitando aqui, né? Amo assistir o BG. Margarete, beijo pra você.